Vou fazer os meus cílios hoje, finalmente, vai fazer quase um ano Desde a última vez que eu fiz meus cílios Terminaram a piscina, vou mostrar pra vocês, gente A piscina ficou linda demais, ficou muito linda Eu comprei essas, que parecem de verdade, olha que linda, gente Muito real, né? Bom dia, gente Eu tô parecendo aquelas pessoas que estão tentando fugir da polícia Com esse meu boné, com esse óculos É que meu cabelo hoje, gente, eu fiz até um coque aqui atrás, ó Meu cabelo acordou de uma forma que vocês não fazem ideia Eu lavei ele ontem e não fiz chapinha, não fiz escova, não fiz nada Então vocês imaginam a situação nesse momento Por que eu tô tão escura? Câmera, você nunca me valoriza e eu já tô feia Por algum motivo que eu não sei, a câmera não tá focando no meu rosto Nem a câmera tá conseguindo me reconhecer, gente Ela tem um negocinho na tela que geralmente ela foca em rosto Porque aí o fundo fica desfocado e o rosto fica focado Mas ela não tá conseguindo focar agora, ela tá doida, ó Tá puxando um negocinho de um lado pro outro Enfim, não tem o que fazer Vou comer rapidinho agora, gente Já são 10h35 da manhã 10h35, agora 10h36 Tenho que comer correndo Porque hoje, gente, vou fazer os meus cílios Agora eu tô branca demais Meu Deus Vou fazer os meus cílios hoje, finalmente Vai fazer quase um ano Desde a última vez que eu fiz meus cílios E eu quero me preparar pro nascimento da Sarah E o meu appointment, o meu horário é às 11h da manhã E são 15 minutos daqui pra lá Então vou comer rapidinho E já tô voando pro salão da moça Tá difícil hoje E aí vou correr pro salão da moça pra fazer os cílios Eu espero, gente, que ela seja boa Porque eu já fiz cílios antes com várias pessoas E assim, eu passei por cada coisa Então eu tô torcendo Ela tinha, assim, reviews maravilhosos Eu tô torcendo que ela seja boa E aí, quando ela terminar, eu mostro pra vocês Gente do céu Vocês não fazem ideia De como foi difícil fazer extensão de cílios Grávida Na hora que eu levantei da cama Porque aqui eles não usam aquelas cadeiras de reclinar Aqui eles geralmente usam a maca, né A cama pra fazer os cílios E eu não consigo deitar nas minhas costas, gente Porque mulher grávida, geralmente, como eu falei pra vocês antes Não é bom você tá deitando nas suas costas por causa daquela veia que você tem por trás O seu útero tá muito pesado E eu realmente não consigo deitar de costas Porque toda vez que eu deito de costas A Sarah, gente Parece que tá tendo um turbilhão Tá fazendo festa na minha barriga E começa a me chutar, sabe Ela se incomoda Ela não gosta quando eu deito de costas Então, eu tive que deitar de lateral E virar o meu tronco pra cá Então, literalmente, essa parte, né Tava virada pra um lado E minha cabeça pra cima, assim Que desconfortável, gente Foi duas horas Porque essa foi a primeira aplicação E ficou lindo Olha isso, gente Olha esses cílios Eu já fiquei até bonita, né E nem tô com maquiagem É por isso que eu amo cílios, sério E aí, como essa foi a primeira aplicação Tô até cansada Demorou mais duas horas Geralmente o fio Que é a manutenção A manutenção é só uma hora Ela falou de 40 minutos a uma hora Então, graças a Deus E provavelmente, a próxima vez que eu vier Eu também acho que eu já nem vou ter mais a Sarah na minha barriga Se Deus quiser Porque, gente, eu tô tão ansiosa pra conhecer ela E pra acabar com essa sofrência também Que tá chegando nas últimas semanas E tá ficando mais difícil Não tá fácil Mas eu amei Amei os meus novos cílios Fiquei tão linda, gente Esqueci como eu amo cílios Olha isso Nem preciso de maquiagem Passei na loja pra comprar flores, gente Porque eu tenho essas daqui Que geralmente eu compro, né Uma vez por semana Que são flores de verdade Só que dá tanto trabalho E olha isso Elas secam e murcham muito rápido Com menos de uma semana, gente Já tão tudo murcha E eu não tenho paciência pra isso E agora também que eu, né A bebê, a Sarah tá pra chegar Eu não vou ter tempo De tá, sabe Pegando flores o tempo inteiro Então, eu comprei essas Que parecem de verdade Olha que linda, gente Muito real, né Não foram baratas Mas eu achei que ficou linda São lindas Olha isso Super reais E aí eu vou tentar fazer um arranjo Parecido com esse Tá vendo Eu comprei essas aqui também Que são pequenininhas Que eu acho linda Pra colocar ao redor E aí vamos ver Se fica legal Eu acho que vai ficar legal E vai ser bem menos trabalhoso Do que tá pegando flores reais Que morrem com cinco dias Três dias Que morrem com cinco dias E ficou assim, gente O arranjo Eu gostei Mas Eu tô pensando Em comprar Mais uma Dessa grandona Pra colocar aqui Assim Talvez por trás Dessa branca Tá vendo Porque eu só comprei Uma, duas, três, quatro E aí eu acho Que tá faltando Talvez duas Eu coloque mais uma vermelha aqui E uma vermelha aqui Só pra complementar E aí eu tô pensando Em pegar mais dessas branquinhas Tá vendo Que eu coloquei mais embaixo Pra preencher mais Eu acho que essa branca Eu não sei o nome de nenhuma Tá, gente Eu acho que essa daqui É... Não sei Não sei o nome de nenhuma Mas essa daqui, por exemplo Eu acho que só três Já é o suficiente Porque ela é bem cheia Tá vendo Ó, tem uma aqui Uma aqui desse lado E outra do outro lado Então eu vou comprar Mais duas Dessa E mais algumas dessas aqui Que são as pequenininhas Pra encher Um pouco mais o arranjo Mas eu amei, gente Parece muito de verdade Não parece Eu adorei Bem melhor do que estar Com planta morrendo O tempo todo Vocês me conhecem E sabem Que eu sou uma pessoa Que ama os animais Mas, gente Os cachorros da vizinha São tão chatos Eu não aguento mais Não aguento Eu falei pro Ron Esse bairro Essa nossa vizinhança É maravilhosa Mas esses cachorros Me tiram do sério É o dia todo assim, ó Tá pior que o Brasil É o dia todo O dia inteiro É a gente abrir a porta Nossa porta ali, sabe Abriu a porta Eles começam a latir Tem que ter muita paciência Meu Deus do céu E a vizinha não prende Deixa ele solto o dia inteiro Pra encher o saco da vizinhança inteira A Petunia mesmo Já tava ali Tentando causar problema E latir Eu já dei uns berros nela Pra ela parar com essa mania Enfim Vou mostrar pra vocês A parede tá toda suja, gente Olha isso A gente vai ter que limpar Comprar aquelas maquininhas, sabe Com água Que é super água de jato Pra limpar Porque o vizinho do outro lado Eles tem irrigação E a água deles Fica batendo na parede Aí acumula, sabe Esse negócio branco Aí a gente vai limpar E preparar Pra o verão desse ano Mas enfim Terminaram a piscina Vou mostrar pra vocês A piscina ficou linda demais Ficou muito linda Aí agora também Eu vou passar É como se fosse um óleo Pra madeira Sabe que você usa Esse negócio Que eu vou usar agora, gente Eu vou usar nessas cadeiras Que a gente tem aqui fora Que é pra sentar Que fica do lado da piscina Porque como é madeira Madeira Sabe Tiveram alguns dias de chuva E tá vendo A madeira envelheceu Bastante Não faz nem um ano Que a gente comprou Essas cadeiras E aí eu vou usar Esse produtinho aqui, ó Que é maravilhoso Pra proteger a madeira Aí chegou também Os assentos Pra colocar Assento não, meu Deus As almofadas Pra colocar em cima Porque aí protege mais ainda E aí eu vou colocar também As almofadas hoje E é isso que nós temos Pra agora Pois é, minha vida Eu sempre tenho coisa, gente Pra fazer nessa casa Sempre Ai, os meus cílios Ai, com essa luz Não dá pra ver Nossa, gente Como eu amo ter cílios Longos E aqui está A nossa piscina nova A Petrini já tá pensando Em nadar Vai nadar, Amore? Olha isso, gente A diferença Vou mostrar pra vocês Agora o antes Vocês estão vendo, né? Essa piscina, gente Tá acabada Ela é original da casa Vai fazer 20 anos E os pessoal Os moradores, né? Os antigos Que moravam aqui Nunca fizeram nada Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar Essas pedras de cima Colocar pedras novas E o azulejo, né? Que também Olha a situação disso, gente Tá muito velho Muito sujo Tem uns também Ali, ó Que tá caindo aos pedaços Então realmente A gente precisa trocar Mas imagina, gente Vai ficar tão bonito, né? Que diferença, não é, gente? Aquele vermelho Que tava na piscina Não tava legal Não tava Gostei muito mais Isso aqui, ó É uma pedra Quase da mesma cor, tá vendo? Do cimento aqui de casa Praticamente a mesma coisa Aí tem uns tons de cinza Também Que eu acho muito bonito E aí a parte de dentro A gente colocou Esse piso mais escuro Tá vendo? Por volta de toda A piscina Ai, ficou tão linda Parece outra piscina Não parece? Aí tô chegando aqui Mais perto Pra vocês verem A jacuzzi Também como que ficou Ficou linda, gente Linda, linda, linda E eu amo esse barulho De água caindo Eu acho tão Tão relaxante Mas é, a gente amou Qualidade assim Maravilhosa Eles demoraram um pouquinho Pra, né? Finalizar tudo Mas eu achei que ficou Top Ficou bem top, gente Outra coisa, né? Mudou demais Aí aqui É isso que eu tô tentando fazer Colocar agora As almofadas Que chegaram Tá vendo? Não foi colocada corretamente Mas eu tenho que limpar A cadeira ainda E aí eu vou e coloco As novas almofadas Aguarde, por favor Pronto, gente Agora as cadeiras Estão protegidas E vai ficar mais aconchegante Também Porque doía muito As costas Deitar nessas cadeiras De madeira E o principal motivo Também Da gente ter comprado Essas almofadas É porque tava começando A estragar A madeira aqui dentro Porque não tinha nada Pra cobrir, né? E como essa parte Da madeira É mais reta Toda a água que cai Acumula E ficava lá Então tava estragando a madeira E aí por isso Decidimos comprar As almofadas E ficou bonito, né? Achei linda Com a piscina Aí agora também Que tá começando o verão aqui A gente vai colocar também As sombrinhas Sombrinha não, meu Deus O... Ai, Deus Como que fala? Os guarda-sol Que a gente tem A gente vai colocar Tem um que coloca aqui no meio E o outro que coloca ali Pra proteger As cadeiras E da sombra No verão aqui de Vegas E agora a gente vai aproveitar Essa noite linda Tá tão quentinho E gostoso, gente Tá muito bom Não tá quente Tá fresquinho E aí Vamos fazer uma fogueira Lembra aquela mesa Que eu tinha mostrado pra vocês Que a gente comprou Pra fazer fogueira? A gente ama, gente Tacar fogo em madeira É muito gostoso Aí a gente senta aqui ao redor E aproveita Tão gostoso ficar aqui fora A gente fazia isso direto Quando a gente tava lá em Chicago Só que o nosso Foi construído no chão mesmo já Esse aqui A gente teve que comprar a mesa A Petunia também adora Ficar aqui fora Né, amor? E aproveitando A fumaça Porque faz muita fumaça, né, amor? Mas é uma delícia E por incrível que pareça, gente O Ron é muito bom Pra acender fogueira assim Sabe? Rapidinho Ele consegue acender E o fogo fica bem alto Eu sou péssima Já tentei Não consigo Olha isso, gente Cinco minutinhos E o negócio já pegou fogo Eu sou muito ruim Até pra tacar fogo em madeira Eu esqueci de falar pra vocês Mas o Ronzito está Fazendo a janta De hoje Nesse grill Que a gente tem aqui fora E ele adora a gente Cozinhar Nesse grill Comida mexicana Beef, green pepper What is that? Tortilla 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 Nham, nham, nham Tá cheirando tão bem, gente Nossa senhora Um cheiro muito bom Olha isso, que talentoso So talented You should cook more often Not all Yeah? Not all Ron, you just wasted a tortilla It was cracked Wasting food It was already cracked Now it's petunias Not all Vou dar pra petunia No, not all of it Dá pra petunia comer Ela vai adorar Você quer, amor? Tortilla Olha a cara dela Morta de fome Eu não vou dar tudo não Porque a petunia está engordando demais Porque a gente fica dando comida pra ela Sabe? O tempo inteiro Então, amor Vamos ver se ela gosta Petunia não rejeita nada Mastiga pra você não se engasgar Isso, mastiga Pê, você já engoliu? Amor, mastiga Saboreia as coisas Olha que delícia essa carne Conhecida como fajitas Comida mexicana, gente Eu adoro E o Ron Ele tem talento pra fazer fajitas Fica bem gostoso Aí você faz assim Você pega a tortilla Que ele também já assou ali no grill E aí você vai pegar um pouquinho de carne Deixa eu ver se eu consigo Eu não vou conseguir com essa Com essa Pronto Você pega a carne Com os legumes Você coloca assim no meio I'm showing them how How it's made Mais um pouquinho Vou pegar um pouquinho de pimentão Eu amo pimentão, gente Só pimentão Coloca assim Mais um pouquinho de pimentão Deixa eu ver Vou pegar mais uma carnita Pronto Aí agora Vou pegar Um suquinho de limão Porque a gente tem preguiça De espremer limão Então a gente já pega o suco pronto E aí você coloca um pouquinho assim De limão Fica uma delícia E aí você pega um pouquinho De queijo ralado Não é queijo ralado Queijo mussarela fresco Mas o que a gente tem aqui É esse que vem raladinho Sabe? E aí você coloca assim em cima E pronto Aí você fecha Bonitinho E come Fica uma delícia Minha mão tá preta Gente, que eu tava pegando no fogo ali Sentada aqui fora Relaxando O Ron trabalhando Como sempre Sempre trabalhando A Petunia, gente Ela é tão confortável Ela é muito confortável Isso foi tão engraçado Os olhos eram como Eu não sei Ela é como Você está falando sobre mim? Sim Toda vez que a gente faz Esse Acende o fogo aqui fora A gente traz as cobertas Pra gente se cobrir Que tá friozinho E a Petunia Ela ama Deitar ali, ó Naquele cantinho Com o Ron Ela adora, gente Ela ama De verdade E a noite tá tão gostosa Hoje Ai, tão bom Relaxar Descansar Nesse fogo É tão gostoso Que tá fazendo friozinho agora Sabe? Tava mais quente Mais cedo Mas aí agora Começou a fazer um friozinho Por causa do vento E com fogo Fica tão quentinho Sabe? Nossa, eu adoro Tchau 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 Tchau